Fala galerinha do canal Fabrício Mendes, ida no campo, beleza? Olha aí pessoal, como amanheceu o nosso dia hoje, olha Muita chuva, graças a Deus Pessoal, deixa já, pessoal, vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam Ativem o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo Mantendo vocês atualizados aí Hoje é dia de cortar paia de milho Pra gente fazer silagem, beleza? Silagem pra esses animais aqui Comerem no verão A gente tá com um rebanho de animal aqui Tem dois ali, dois aqui, esses dois aqui E tem, deixa eu ver, cinco, seis, sete, oito Tem oito lá em cima Seis aqui embaixo, oito lá em cima Então a gente tem que trabalhar pra dar comida a esse monte de animal E já que a gente não tem terra Respondendo alguns comentários ontem à noite Pessoal perguntando por que eu não plantava capim Eu tenho um pedaço de capim plantado aqui atrás Só que a terra que eu tenho é pouca Então o capim não ia dar pra sustentar esses animais no verão Então a gente tem que trabalhar pra sustentar os nossos animais A gente gosta de criar A gente tem que trabalhar pra criar os nossos animais bonitos Gente também, eu respondi os comentários de alguém dizendo que era malvadeza Que tinha que colocar graxa na roda do carrinho Que era pra não zoar Pessoal, pra quem não entende Não fique comentando aí bobagem O carrinho ele zoa Por conta que é madeira com madeira Não é porque tá seco não Tanto faz botar óleo, graxa, ele vai zoar do mesmo jeito Que é porque a madeira com madeira Quando esquenta ela faz aquela zoada Beleza? Então vamos prestar atenção aí antes de comentar Porque às vezes pensa que a pessoa tá judiando Não sei o que Isso é a nossa tradição Tradição daqui Carneiro de carro E hoje a gente vai tá indo buscar paia Com os carneiros de carro Tem gente que comenta pensando que a gente vai baixar a cabeça Vai desistir Só que a cada comentário que eu respondo Aí sim me dá mais vontade da gente prosseguir E fazer mais vídeo pra vocês Beleza? Hoje a gente vai tá encangando aqueles dois carneiros pretos lá na frente A gente tá indo buscar paia Não sei se vai dar pra mim buscar hoje Porque eu vou cortar hoje Eu vou cortar e vou tuiar lá E se der pra gente buscar A gente já vai tá indo buscar em Rio Preto Moreno E vai tá moendo Pra gente fazer silo pra o verão Essa paia eles só vão comer no verão Que é pra fazer silo aí A gente tá praticamente quase no meio do inverno Então a gente já tem que ir ajuntando ração Pra esses animais comer no verão É que no inverno é bom demais No inverno a gente acha ração em tudo quanto é lugar Agora no verão aí no verão complica Porque não é em todo lugar que a gente vai arrumar ração não Aí como tem essa paia de milho Pra gente buscar aí tem também um capinho lá no meu cunhado Aí eu já vou aproveitar e já vou fazer essa silagem Porque no inverno a gente pode tirar a capinha aí no beira de pista Por todo canto Agora quando pega o verão que não tem Aí fica difícil pra gente arrumar ração Então portanto eu vou ter que me esforçar agora Pra no verão a gente ter todo inverno essa correria Todo inverno a gente pega essa correria aí De tá fazendo ração pros animais Então eu vou aproveitar já que a chuva deu uma paradazinha Tá só bem fininha A goterinha ainda tá pingando A borboleta ainda feita Ainda tá pingando Mas eu vou aproveitar já que tá mais pouco Pra gente ir simbora E pegar Mais um estiado Aí eu vou mostrar a vocês também lá Como é rapaz de milhar Pra gente tirar e tal Depois Beleza aqui tá roxinho roxedo O preto moreno Chovendo pessoal Aí o lugarzinho deles aqui tudo enxuto Tudo capinhozinho no chão No piso Olha tudo Limpinho Tudo enxutinho Até pra eles dormirem no enxuto No inverno passado foi um sofrimento tremendo Sofrimento tremendo mesmo Pra gente manter isso aqui enxuto E a gente não conseguiu manter É uma lama da beleza E eu comprando pó de serra e tudo Só que esse ano Graças a Deus a gente conseguiu Colocar a estelha aqui Quem viu em alguns vídeos passados Eu explicando Conseguiu colocar a estelha E pra não comprar O pó de serra Porque ia ser mais um gasto A gente já tem gasto com a ração Pra não comprar o pó de serra Pra não ser mais um gasto O que foi que eu fiz? Eu comecei a guardar O resto de capim do coxo Tipo Esse capim que ele não come Aí eu guardo num saco Vou guardando Vou guardando Aí quando pegou o inverno Eu comecei colocando no chão Comecei colocando Colocando Aí eu vou começar a fazer isso sempre Porque como no verão O capim tá mais seco Aí fica mais aquele pau seco do capim Aí dá pra gente guardar Pra no inverno a gente colocar Então eu fiz isso No verão a gente guarda Pra eles comerem no inverno E... Não, no inverno a gente guarda Pra eles comerem no verão E no verão A gente guarda Pra botar no chão no inverno É assim A gente tem que ir Se distorcendo de tudo Aí aqui estão comendo já Comendo Esses aqui foram capados esses dias Graças a Deus Tá ocorrendo tudo bem Né? Tá ocorrendo tudo bem Graças a Deus Até agora não Deu nenhum problema Graças a Deus Né? Espero que daqui pra frente Também não dê Né? E é isso aí pessoal O vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês aqui Um pouco dos animais Aqui no inverno Como é que estão E... A nossa trabalheira Que a gente tem que trabalhar no inverno Pra... Sustentar os animais No verão E a chuva tá pegada Pegada, pegada A chuvinha É assim mesmo A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que... Fazer ração Pra os animais Comer no verão E aí eu tô indo buscar Praia nesse carrinho Eu acho Vou buscar nele É porque eu só corri o preto e moreno O roxê, o roxê Vou deixar em casa Então eu vou só com esse carrinho aqui Vamos embora trabalhar Beleza? Valeu? Fica com Deus Vou mostrar aqui também Chutinha Esse aqui é mais bagunceiro Esse daqui cava um buraco da beleza ali E todo dia o entupro ele cava de novo Pra se deitar Só que não se deita no buraco Se deita aqui Cava só pra malandragem mesmo Só pra fazer bagunça Esse bicho é traquinho, né? Traquinho aqui só Vamos ver se engorda esses carneirinhos Pra capadinho Vamos ver se Se eles dão uma engordada Pra gente Vendê-los No fim do ano Beleza? Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu